oi turma o ano passado quando chegou esse momento do friozinho gostoso inverno finalmente chegando eu fiz um vídeo de 30 tricôs que eu achava que era aposta do inverno esse ano eu fui de novo na feira na feime que é uma feira só de tricô cor etc e separei o que cinco looks bafos que você vai mudar uma peça outra que você vai do escritório até o happy hour então vem comigo gente esse vídeo foi muito fácil fiquei muito feliz duas coisas quando cheguei na feira para pegar as peças fazer o vídeo eu encontrei leitoras que viram o vídeo aqui foram na feira só por causa disso e aí adorei mas enfim bora dar uma olhada nos looks que eu separei quais são as dicas qualquer ideia aqui tá você se inspirar ou na coloração ou no produto na peça que eu estou falando e montar o look do seu jeito então vamos lá primeiro look o primeiro look que eu separei é uma saia plissada como vocês sabem sabe que está com tudo no inverno né E aí que eu combinei para um look mais escritório é um tricô sabe aquele pé de pulha essas coisas mais tradicionais que a gente sempre vê só que com uma alegria mais mas por que que ele está coloridão e aí a camisa por baixo com a golinha aparente com a manga aparente que dá esse ar mais escritório você pode não ter por escarpã quanto qualquer sapato baixo com bico fino para dar esse ar um pouquinho mais sofisticado porque você tá indo né aquele momento do escritório já se você quer usar essa mesma saia para um look mais casual que você pode fazer abusa de um cropped e aí eu tomei que é um cropped de tricô com nozinho achei bem moderno com uma manga bufante então as mangas estão com tudo já falei isso aqui para vocês né com uma manga super bufante e um tênis para dar aquele ar super despojado vocês sabem que eu só fui louca maluca da calça joga né amo porque eu acho confortável eu que tenho mais quadril nossa é maravilhoso passa maravilhosamente bem né e de uma das novidades que eu vi na feira esse ano que cada ano eu vejo uma novidade novidades diferente né se você ainda não viu corre no vídeo dos 30 tricôs do que eu fiz no inverno passado que é bem legal lá volta corre lá enfim esse ano que eu vi muito lá é calça jogger de tricô gente tem peça mais confortável que essa calça jogger ainda de tricô que você passa onde você quiser é muito maravilhoso Mari como que eu vou usar isso para o escritório tá ficando muito louca não sabe a ideia do terninho que a gente tem a parte de cima igual que a parte de baixo ou conjunto com uma saia uma blusa você pode fazer isso também no tricô então tem um maxi cardigan com a calça jogger que coordenam entre si com preto amarelo e o branco e para ficar lógico a mais cara de escritório dá um ar um pouco mais social eu optei por uma camisa branca e o escarpão de novo aqui pode ser um sapato baixo um sapato com textura que fica muito legal mas é legal trazer alguma peça do armário mais de escritório office para dar esse ar mais social que eu quis dar no primeiro look já no segundo look é para arrebentar a boca do balão que é uma das minhas peças preferidas de tudo de todos de todas que eu separei que é o que esse maxi ultra mega blaster cardigan amarelo com ponto grosso pra caramba pesadão maravilhoso ele tem várias cores tá eu pirei não sabia que cor escolher para fazer o vídeo mas enfim por baixo eu usei um pouco mais monocromático então tá com a calça jogger a velha mesma social com uma blusa agora um pouquinho mais alta preta de tricô também e o maxi cardigan por cima e o tênis para dar aquele ar casual despojado que também dá para ir trabalhar no escritório ou até ficar mais casual é uma peça clássica do inverno é o que a legging legging de couro legging de cirrê a legging malha normal ou a legging de veludo cotele que eu separei para mostrar para vocês aqui agora gente eu amei porque o veludo cotele ele trouxe uma grossura na legging que eu achei muito boa tanto para ficar mais quente quanto para ser uma peça um pouquinho mais grossa mesmo sendo uma legging então na primeira opção mais social que vocês sabem que eu tô mostrando para vocês eu combinei com que com uma camisa de novo a mesma camisa social tá você vê como a camisa branca coringa né tá em várias peças por aqui enfim e um blazerzinho tipo chanel tipo de tweed que a gente vê muito no armário mais clássico e social só que dessa vez de tricô o que que é legal desse blazerzinho ele é confortável para ir para frente para trás e ele tem o preto e branco do tradicional da peça mais clássico na mesma então é bem coringa para uma peça social agora você quer usar essa mesma legging para um look mais casual eu escolhi um coletão maxi colete também preto e branco e também com textura para mostrar como textura ainda dependendo da peça que você escolhe ou da combinação que você faz que faz aquele look fica mais casual ou mais chique então é muito legal mostrar como a mesma ideia que é uma peça preta e branca pode ser super social um estilo mais blazerzinho chanel assim ou bem mais casual com esse maxi colete com o tênis aí para arrematar com bota tudo que você quiser né para arrematar um casacão de lã mesmo com pelo com gorro e etc casacão de lã vale o que a pena investir uma vez na sua vida você investir num belo num bom que vai durar durante muito tempo no teu armário bom gente a boa e velha saia midi mas dessa vez não é de tecido plano é de tricô gente amo essa parte da malharia que a gente consegue fazer é produtos e peças já prontas vocês sabem mas tem várias maneiras onde a gente entra mais profundo tá de fazer o tricô aberto tricô manual é ou a própria máquina que sai enfim então aqui eu quis brincar com que com a coloração tá então eu tô com uma saia vinho com uma blusa meio cereja meio melancia depende do jeito que você quer falar tem vários nomes na moda dessas cores aí eu combinei também com um trench coat de camurcinha rosa bebê e um sapato um escarpão lilás gente é que eu misturei várias cores diferentes mas o look tá harmônico porque porque eles estão todos na mesma tonalidade são cores homônimas são surtons são berries entendeu então sempre que você for brincar você pode brincar por exemplo com verdes e azuis vários verdes e azuis com rosas vinhos e vermelhos que nem eu brinquei nesse look com laranjas e vermelhos também então são cores que você sabe que elas estão na cartela de cor paralela ali você consegue brincar com várias tonalidades diferentes no mesmo look e fica super chique e sofisticado super 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 chique e sofisticado e aí para o look casual eu vim com o quê com o quê com o quê com o quê com outra tendência do momento que nem falei da calça jogger essa tava em todos os cantos o meu gente mas assim muita peça não única se o tricô neon o maxi cardigan é onde uma peça só eu quis brincar aqui com o listrado porque porque dá para você é usar ainda um pouco mais se você não quer arriscar tanto no neozão tá sem o listrado uma cor mais forte uma cor mais fraca consegue brincar aqui é uma capa o legal dessa capa que você pode usar como capa toda solta amarrar na frente você pode usar ela como se fosse um cachecolzão mesmo e colocar no pescoço o legal da capa que ela é multiuso além de trazer muita vida no look vocês podem ver que eu tô com a mesma saia uma blusa branca e o tênis e a capa fez um bom aqui eu quis mostrar uma coisa muito interessante da feira né o ano passado eu mostrei só tricô esse ano eu encontrei um monte de gente lá que eu adorei que eu já comentei com vocês e aí eu encontrei umas pessoas numa barraca que fala numa um stand né de vendas que tinha muito tecido plano marci do plano mas a feira não é feira de inverno de moda mas é que tem muita fábrica muito legal lá que tá fazendo bastante a parte mais de carmos camurça assim sabe então tem tanta camiseta saia jaquetona colete cara que achei muito legal por isso eu montei um look com camiseta de camurça gente achei o máximo que tem a cara do inverno traz o toque do inverno mas para aquele dia que não tá tão frio que a gente quer dar um toquezinho a mais não tá tão frio então eu montei um look monocromático mas com estampa então é uma calça de afaiataria xadrez preto e verde com a blusa a camiseta também verde e o escarpão preto para ficar um pouco mais social um pouco mais chique o legal da camiseta é que camiseta é um item bem despojado mas trazendo na camurça ele dá esse ar mais chique sofisticado já se vai usar essa mesma calça essa mesma camiseta num dia um pouquinho mais queijo uma pegada um pouco mais mais cowboy western joga uma bela bota de couro e aqui gente o caramelo todos todos os tons de bege vão super bem com verde então aqui eu gostei de usar benção esse tom terroso que a gente vai ver muito no inverno brincando nesse look a camiseta tá por baixo de camurcinha e um tricô por cima também no tom de caramelo e aí não precisa ser o mesmo tom da sua bota tá não precisa ter medo pode ser um surtom da bota tá dentro dos caramelos tá dentro de sons terroso vai ficar maravilhoso e por último a boa e velha saia preta né saia preta é coringa no nosso armário a gente sabe disso né ela vai com tudo como ela vai com tudo que eu fiz no primeiro look só com uma malha preta por cima monocromático ai maria que lucro sem graça imagina filha ele carrega tanta informação de mal daqui que você nem imagina o que ele tem ele tá monocromático chiquérrimo joguei um sapato com cor que daí você pode arriscar o sapato que você quiser com textura uma bota com cor salto alto salto baixo que você tá toda monocromática e a saia já vem com o que a mais ela vem com aqueles botões e uma fenda frontal que é muito legal além de ser de tricô que já é bem diferentão né se você quer usar esse mesmo look um pouquinho mais casual trouxe o neon de volta pro jogo pessoal mas pode ser uma cor traz uma cor vibrante traz uma cor bacana pode ser até uma cor é um vinho um verde militar que você queira mas traz uma cor no card que você trazer vida nesse look pode ser combinado até com tênis que não achata por ele ter essa fenda na frente tá mas eu optei por um cardigan aberto para trazer a linha longilínea e um cachecol neon do tom do cardigan também que trouxe muita luz e vida na parte superior do bom pessoal o negócio é o seguinte tem look para dar e vender nesse vídeo né espero que vocês tenham gostado eu quis separar na ideia na verdade são cinco looks de tricô que desses cinco derivamos para 10 que você pode usar dele de maneira casual também a ideia usar no trabalho para casual todas essas peças são da feine da feira de moda inverno que eu já contei para vocês aqui acontece três vezes no ano e agora tem a primeira edição mas eu vou deixar o site aqui para vocês verem quando tem aonde tem tem em São Bernardo vai ter em outros lugares também e aí vocês dão uma olhada aqui quando tem que vale muito a pena como vocês viram todas as peças que eu usei nesse vídeo são de lá espero que vocês tenham gostado me conta aqui embaixo também quero saber quem foi lá me ver me deu um beijo adorei que eu vi umas pessoas lá e aí adoro quando isso acontece tá conta aqui embaixo também se alguém foi ano passado ou vai esse ano enquanto que comprou o que achou por lá que eu achei que tem várias lojas diferentes então adorei esse ano também de novo tá e fiquem com Deus fiquem ligados que tem muito vídeo para já deu spoiler no mundo dos próximos que vai subir aqui numa dica tá bom um grande beijo e até o próximo vídeo